E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Olá, meus amigos. Livro Sexo e Destino, capítulo 14, página 171, cenas, assim, incríveis. É de grande emoção, nesse momento desse capítulo, que nós estamos vendo a dor de alguém, de um Espírito elevado, a dor dele de olhar para o seu pupilo e perceber que aquele pupilo pode perder a oportunidade da reencarnação. Para a gente entender como é importante reencarnar. Porque a Marita, que tentou suicídio através das pílulas, não conseguiu, mas aí as pílulas fizeram com que ela adormecesse na praia. E aí teve aquele abafafado todo, que o gari confundiu ela com a vagabunda e olhou para ela e viu apenas um corpo de mulher ali e tentou se aproveitar. E aí ela saiu perambulando pelo meio da rua e foi atropelada. E nesse momento, André Luiz descreve o quê? O atropelamento dela e o mentor Félix ao lado. Numa situação, como ele diz, o André Luiz o viu com qualquer criatura terrestre machucada de angústia. Angustiado, não pela morte dela, mas sim por ela deixar a oportunidade da reencarnação. As circunstâncias que nos levam a nos perdermos. Isso aí é uma dor para a espiritualidade. E aí a gente vê assim, não é a crítica, mas é a dor pela oportunidade perdida. Não é, Berenice? Exatamente. E aí, naquele momento, o Félix pede ajuda ao André Luiz, para o André Luiz ir lá no Flamengo tentar inspirar as pessoas. Aliás, quem vai inspirar é o próprio Félix, usando o André Luiz. Olha que interessante, né? Aí, para isso, a gente precisa estudar fluido, estudar pensamento, porque na prática, o que ele falou, o Félix, o mentor, falou o André Luiz? Vai lá no Flamengo. Quando você chegar lá, eu vou inspirar o Cláudio e a Márcia a terem compaixão. Então, na verdade, o André Luiz, presencialmente lá no Flamengo, iria captar os pensamentos, as vibrações do Félix e aí sim envolver o ambiente todo lá, porque talvez precisasse de uma carga maior que o André Luiz, por si só, não tem competência. E até esse envolvimento, né, que o André Luiz estava conhecendo ali, já o Flamengo, já vinha de um tempo ligado àquele grupo familiar, né? Exatamente. Aí o André Luiz começa a falar assim, ao vê-lo assim, humilhado na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, não só para atender a incumbência, mas também para desabafar-me. Então, às vezes, é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes, quando não haja alguém que nos ouça. Eu achei isso tão poético, porque às vezes, num momento de dor, quando você chora, quando você acaba de chorar, parece que tem alguma coisa que você resolveu. É, lavou a alma, né? É uma catástrofe que a pessoa faz, a pessoa fica melhor. Tanto o trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras provas. Tanto o sacrifício de um orientador, cuja grandeza se quintessenciara nas esferas superiores, para ofertar-lhe os braços. Entretanto, o malogro de tudo se me afigurava inevitável. Antes que me arremessasse da Avenida Atlântica para o Tônio Novo, ouvi muitas vozes que se elevavam exclamando, morta, 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 incapaz de sopitar as lágrimas, voltei-me para contemplar no rosto do irmão Félix o efeito de semelhante notícia, concluindo comigo mesmo, tudo inútil, tudo inútil. Mas, vigoroso impacto de esperança me banhou o coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana, que o mar acariciava de perto, como a rogar-nos confiança em Deus na linguagem ciciante das ondas. Não, a batalha não arrefeceira. Tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido. O benfeitor, guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido a profundo silêncio, parecia agora falar com o infinito. E aí a gente percebe qual é o nosso comportamento quando a gente passa e vê um acidente. Exato, exatamente, né? Porque muitas vezes o julgamento nosso, a palavra nossa, pode desencorajar alguém. Olha lá, o André Luiz ouviu, morta, morta, assim, pronto, então acabou. Mas aí, quando ele vê a postura do mentor, ele fala assim, não tenho trabalho a fazer. Mas se naquele momento, né, o André Luiz não tem a noção de quem é Félix, não tem a experiência da oração, ele poderia até desistir de fazer a incumbência que foi dada a ele. Como é sério o que a gente fala, o que a gente julga, o que a gente vibra, não é, Berenice? Isso é muito sério, é muito grave mesmo. E quando, em qualquer lugar que a gente passar e vê um acidente, que a gente entre em prece. Isso. Que a gente coloque ali a disponibilidade dos nossos fluidos. Faz uma prece, olha, que Jesus abençoe, envolva todos, disponibiliza os meus fluidos de paz, de reconforto. Até, muitas vezes, avisar os espíritos da área, né? Porque, nesse caso aqui, a gente está vendo que há toda uma plataforma. Mas há algumas áreas que estão tão perturbadas, que os espíritos trabalhadores estão muito... É, 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 o perócio, o paraíso, é tão avisar assim, né? Isso a gente aprendeu aqui com o nosso altivo. Passou no acidente, a gente falou assim, ah, no enfeitores espirituais, rua tal, número tal, ou não, assim, dá o detalhe, em frente à padaria, assim, assim, houve um acidente, uma situação. Que Jesus possa auxiliar vocês a darem um andamento a ele. Se for alguma coisa que você possa ligar, né? Para uma ambulância, para uma emergência, tudo bem. Mas só de você fazer isso, você já sinaliza para a espiritualidade um acontecimento que, às vezes, né? Como Jesus falou, a seara e a grande trabalhadora são poucos. Então, muitas vezes, tem áreas tão conturbadas, coitadinho, que os espíritos não têm uma folga, né? É aqui, ali, lá. E acontece um acidente, como está colocando, que não estava previsto. Pode acontecer, né? E aí a gente pensa, será que é só com a Arita, essa proteção? Exatamente. Será que com qualquer pessoa isso pode acontecer? Estão ali os mentores? A própria Deusa, né Deusa, você já contou uma vez aqui, no caso do seu filho, né? Quando ele desencarnou. Exatamente, né? Ele desencarnou, né? E aí, naquele momento, foi interessante que eu tive um sonho. Eu tive um sonho, né? Que não foi sonho, foi uma vivência. A minha avó, que era muito decidida, ela ia na frente e falava assim, Caju, Caju, tão longe. E eu ia atrás dela, mas já de cabeça abaixo, entendeu? Como espírito, deveria saber. De repente, eu vi, como se fosse assim, dois caldeirões saindo fumaça. Era a visão que eu tinha. E eu dava como se fosse passe dispersivo. Aí minhas mãos rodavam assim. E eu voltava. Quando eu voltei, eu olhei no relógio. Era meia-noite e cinco. Tudo bem, né? E naquele dia, o Gustavo não veio. E o coração ficou apertado, né? Ficou muito apertado. E foi realmente o local que ele desencarnou. Foi o dia que ele desencarnou. E foi interessante que chegando aqui no Leão Deni, quando a gente veio de ML, porque foi uma desencarnação assim, bruta, né? Pra violência, tudo isso. O doutor Erma, aliás, o Altivo nos fala assim, meu Deus, eu estou preocupado porque o doutor Erma não localizou o Gustavo. E ele sabendo, né? Que o Gustavo era forte e tudo isso, a preocupação dele pelo estudo foi que ele fosse pego com uma turma de vampirizadores normal. E aí ele passou a ser uma encarnação. Quase pedindo desculpa, desculpa, eu não devia falar isso. Mas o tipo, naquele momento, não era o médium. A sua dor era a nossa dor. Porque ele ficou muito impactado também com o fato, né? E aí eu contei pra ele o sonho. E aí naquele momento ficou claríssimo, o sonho não foi sonho? Quer dizer, foi vovó que o recolheu. E olha só, vovó o recolheu. E aí por que houve esse recolhimento? A gente pensa, né? Porque ele tinha uma experiência que a gente ensinou desde pequenininho. Gustavo? Quando tiver a coisa apertando, pense em Jesus e dá a mão a ele. E ele teve uma experiência assim muito interessante. Que assim que inaugurou aquele shopping na barra, New York, né? O forte do shopping pra cinema. Era o shopping pra cinema, né? E ele então, ele teve uma primeira saída sozinho com amigos para assistir o filme. E aí ficou assim, bem contadinho. O dinheiro pro cinema, o dinheiro pro lanche simples, né? O dinheiro para a passagem, tudo certinho. Porque uma primeira saída você não pode abrir mão. E naquela época, a moda era o chamado Alckmin, né? E ele sentou, né? Levou o dele, claro, tinha aquela coisa do jovem que leva alguma coisa, né? E pegaram o ônibus, ele e o grupo. E ele estava sentado no local. Quando passando pra Cidade de Deus, é um local aqui do Rio de Janeiro, os rapazes entraram para saltar. E a gente também sempre ensinou. Olha, meu filho, em caso de assalto, não reage não. Dá porque coisa a gente consegue, né? Mas a vida é mais valiosa que isso. Então, quando ele viu o assalto, o que ele fez? Tirou o Alckmin do ouvido e botou no banco que estava vazio ao lado dele, né? E, paramos aí, vamos dar uma parada aí. Daqui a pouco o telefone de casa toca. Ele ligou do chamado Orelhão, né? E ele ligou e eu atendi. E ele falou assim, mãe, Jesus, o assalto deu certo. E eu disse, o que foi isso, menino? O que que acontece? Na hora que ele deixou lá o Alckmin, os rapazes estavam passando, ele com certeza fechou os olhos e imaginou o Jesus dando as mãos. Mas eu sei como é que ele era. Então, ele deve ter comprimido bem os olhos e as mãos de tudo. E um dos rapazes falou assim, para o motorista, para o motorista. O carinho que está passando mal, está passando mal. E aí, eles jogaram tudo que tinham assaltado e saíram dali fugindo, né? Porque saber que passar mal para o hospital ia ser preto, né? E aí, naquele momento, todo mundo foi salvo do assalto. Cada um apoiou suas coisas. Então, ele teve uma experiência na vida concreta de que pensar em Jesus na hora do aperto dar certo. Então, eu tenho certeza que na hora que ele percebeu que ia desencarnar, que ia ficar de violência formada, ele pensou em Jesus. E aí, quem é que veio? Aí é que está a questão do livro, né? Ah, mas é Jesus, não veio não, mas é a rovó. Um espírito familiar, né? E que teve o cuidado de levar a gente como médico. Pessoal, você não viu o rosto dele. Mas a gente imagina, a mãe vê uma cena dessa não mantendo o equilíbrio mesmo, né? Você vê que o próprio Félix, que é um mentor de autos que está machucado, angustiado. Imagina uma mãe ver o filho, né? Em uma situação de violência. Então, pareceu assim, mas ela sabia que aquele trabalho de dispersão de fluido tinha que ser feito, por quê? Por um médico que estava encarnado. Que para um desencarnado seria difícil, né? Então, foi disperso o fluido, para quê? Para não haver problema de vampirização, né? E logo após, ela o conduziu a alguma instituição, a algum lugar. E aí, isso foi provado. Por isso, o doutor Erma não localizou logo onde estava o Gustavo. Eu vou para a instituição socorrista. Isso, meus amigos, para mim é uma prova assim inequívoca de quanto a prece na hora do perigo é a melhor alternativa que a gente pode ter. É, e é isso que esse livro mais ensina, né? Sempre a oração, sempre. Então, aqui nós estamos no meio do livro. Acabou a primeira parte, porque a primeira parte foi toda psicografada pelo Valdo Vieira, que à época era o parceiro do Chico Xavier e que em determinado momento de sua vida ele deixou de ser espírita e foi, seguia o rumo dele, né? Então, essa segunda parte, agora, da história, ela foi psicografada pelo Chico Xavier até por questões de comprovação da mediunidade, da seriedade, porque os dois receberam esse livro em locais diferentes, né? Uma parte e a outra parte que se completariam. Então, agora, nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte. E aí, o André Luiz fala, Quase cinco da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras, a casa estava quieta, tudo em silêncio. Agitava-se, porém, Dona Márcia, sob a colcha leve, cansada da vigília. Varara a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não votara. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria em Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém. Desentranhar-se. Sentia medo. O coração palpitava catástrofe. Consultei-a mentalmente, procurando notícias de Cláudio. Alcancei-lhe a resposta inarticulada. Supondo reconsiderar os sucessos da noite, passou a lembrar-lhe o retorno, horas antes, totalmente embriagado. Chegara tateando paredes, esbarrando com os móveis. Inferira que ele tentara afogar o remorso no uísque. Ouvira-lhe os vômitos. Escutara-lhe as descomposturas à porta. Mas trancara-se, precavida. Carraspana e ressaca, rematando a criminosa aventura. Não desejava cenas. Então, até esse momento, a gente vê a nossa dona Márcia, primeiro, o sentimento maternal sendo mexido. Segundo, após um grande trauma, que foi ver a violência, o assédio à própria filha do marido. Isso é alguma coisa que mexe com a sensibilidade de qualquer pessoa. E, o terceiro, ela, quando aparentemente estava pensando sozinha, ela estava dando informações necessárias à André Luiz. Então, isso é uma coisa muito interessante, que a gente já diz assim, não sei, passei à noite, pensando, cá de mim, comigo mesmo. A gente acha que é com a gente mesmo, mas, na verdade, a gente tem que ter cuidado, até, com as intimidades que a gente pensa, porque, muitas vezes, estamos dando informações para determinados espíritos, não é? É isso aí. E aí ele continua. Súbito, quebrou a linha de reflexões em que penetrara. Repeliu-me a influência, convicta de estar reafirmando para si mesma que atingir o ponto final da tolerância. Nada mais com Cláudio. Converter a mágoa em nojo. Aspirava a nova atitude. Suspirava por desquitar-se, fugir. Deixâmola, engolfada nas alegações negativas, buscando o aposento dos fundos. Nogueira, aí se despejar em cama de solteiro, completamente equipado, sem alijar nem mesmo o paletó. Esticava-se de lado, a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando, tranquilo, e, com ele, o vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool, ambos largados, embrutecidos. Interessante que ela não consegue dormir, mas ele consegue, né? Ele consegue por quê? Porque ele está com uma influência espiritual, né? E ele para... Na verdade, ela era a filha dele, mas não era a filha do vampirizador, né? Então, o vampirizador, ele tem a configuração de um homem que satisfeita o seu desejo, né? Então, ele está lá descansando. Como os dois estão ligados, e complementou essa ligação quando ele foi ingerir o álcool, que é uma coisa mais séria ainda, né? Então, configurou isso, aí o que acontece? Ele está, na verdade, como médium, repercutindo o que o obsessor sente. E aí, olha, no caso, ele está bêbado, mas quando muitas vezes nós estamos coléricos dentro de casa, quantas vezes nós estamos pensando só em maledicências, só em coisas sem pé e sem cabeça, então, todos os nossos pensamentos traz para a gente também essas companhias espirituais. Então, quando a gente olha para essa cena dele, a gente tem que entender que isso acontece conosco também. E aí, o André Luiz continua. Com certeza, o irmão Félix obtivera meio de abrir-me alguma porta. Porque o telefone tocou, né? Afim de que me fosse possível atuar favoravelmente. Então, lembra que o Félix falou o quê para ele? Vai lá que eu vou acionar. Acionar, exatamente. Acionar eles lá. Mas, para isso, precisa de quê? De fluido, de vontade, de pensamento. Todas essas questões. E aí, o André Luiz fala, né? Imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que fora incumbido. Tornei a sala. Dona Márcia, em bebidol, punha o fone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples, repontou no auscultador. Estou falando com o seu Cláudio Nogueira? Na casa dele? Ele está? E a dona Márcia, reconhecida de todo, impraticável o ensaio de qualquer conversação com o esposo, escornado àquela hora, respondeu positiva. Não, não está. E aí a voz, quero falar com ele ou com a madama? A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada no jogo das conveniências sociais, pressupôs estar em contato com algum novo despropósito do marido e indagou prudente, com quem estou falando? E ele fala, com Zeca, o lixeiro, estou em Copacabana, preciso dar notícia de um desastre. E ela diz, que desastre? Ele fala, a senhora é a dona da casa? Aí ela diz, não sou, mas trabalho aqui, sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações na hipótese de transpor as raias do adonimado e à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou, os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. E o rapaz, o gari, fala, olha, o caso é com dona Marita, a moça da loja. E ela diz, que há, diga por favor, que há. A senhora Nogueira, nesse momento, sentiu-se traspassada de augustia, enquanto, de minha parte, concluía que Félix angariara o concurso de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar no plantio da compaixão. Veja que o outro gari, o anterior, ele usou, ele abusou da situação da Marita. Mas esse gari aqui, olha como é que muda e é muito bom, gente. Não é classe social, não é etnia, não é nada disso, né? É o sentimento do homem. Então, esse companheiro aqui, ele já trabalha de uma forma diferente, ele liga para dar uma notícia. E ela, olha como é que é a notícia, ele fala assim para ela, diga aos patrões que ela foi atropelada. Eu não sei como foi, mas vi que era ela. Aí a Dona Márcia pergunta, foi agora, ele disse, há uma meia hora atrás, aqui perto, na Avenida Atlântica. E ela diz, está aí, ele falando, não está, a ambulância já levou. E ela diz, mas o senhor tem certeza? Aí ele fala assim, ó, tenho toda a certeza. Ela estava sem bolsa, ninguém a reconheceu, mas eu conheço Dona Marita. Foi sempre amiga de minha mulher desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada de Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para minhas duas filhas na escola. Então, a gente já está vendo aqui, gente, que até agora a gente viu a Marita como uma jovem responsável, leviana, e disse que tal. Mas aqui, a gente já está vendo também que esse lixeiro, né, que se movimenta, ele conhece ela através de uma boa ação. Então, que a gente possa, no dia de hoje, pensar que as boas obras, como dizem os espíritos, são as nossas advogadas em qualquer lugar. É essa boa ação que vai ser aquele pico de luz, aquele ponto de referência na hora de uma grande dor. Então, quem faz o bem jamais está abandonado, por menor que seja a ação. Que a gente possa pensar nisto, muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. . . . . . . . Tchau, tchau.